Olá, meu nome é Willis Caipim, todo mês eu faço investimentos no primeiro dia útil do mês, e esse mês também eu vou fazer mês de junho de 2023. Mas antes disso eu vou comentar sobre a rentabilidade de maio, que como eu sempre falo no canal, eu não ligo para valorização, eu fico mais triste quando eu valorizo as ações, porque eu tenho que trocar talvez a compra delas, que foi exatamente o que aconteceu nesse mês. Eu precisei trocar muitas ações que eu comprava todos os meses por outras, porque muitas delas em maio subiu 40%, numa pancada só, em um único mês, ficou um tempo caindo e do nada 40%. Várias delas na carteira, não sei se é a Marco Polo ou outras, que eu investia bastante no mês passado, em outros meses subiu 40% num único mês. A carteira subiu 20 mil reais num único mês, subiu quase 10% num único mês, contra 4% do Ibovespa. No longo prazo, no tempo que já está investindo no canal, deu mais ou menos uns 3 anos, a carteira está mais 30%, por exemplo, mais 29%, contra menos 7% do Ibovespa. menos 28%, menos 7% do Ibovespa. Então ela está batendo o Ibovespa em mais de 30% acima, 30 e poucos por cento acima. Fora isso, também ela pagou 2 mil reais em dividendos, que foi 1% do patrimônio em dividendos esse mês. Fora a supervalorização, em 8% do patrimônio, que valorizou 20 mil reais, com um patrimônio de 200 mil. Então é muita coisa num único mês que balançou tudo esse aporte agora, porque eu precisei dar uma trocada nas ações. Bom, é isso que eu falei, renda é 2 mil reais. No dia 4 de maio eu recebo quase mil reais num único mês, de várias empresas, todo mês recebo renda, que se você investir em ações, pensando em aposentadoria e nunca vender, todo mês entra renda. Que nem eu sempre falo no canal, né, a rentabilidade da carteira é 6% ao ano em dividendos, e a meta é um dia, quem sabe, conseguir no longo prazo 20% ao ano. Qual que é a estratégia? A estratégia de comprar boas empresas a um preço bom. A estratégia do Warren Buffett, Luiz Mais Filho, de bilionários e das pessoas mais ricas do mundo, que nem o próprio Warren Buffett, o seu discípulo também. Todas essas pessoas seguiram estratégias semelhantes, que é comprar preço barato, uma boa empresa, que tem uma renda, que ganha muito dinheiro, que geralmente não perdeu muito dinheiro no passado. é um histórico impecável, que sempre vai crescendo e aumentando os dividendos, igual a esse exemplo aqui, e às vezes valoriza rapidamente, igual a esse mês que aconteceu. Bom, já falei da supervalorização, dos superdividendos, da supervalorização em cima do Ibovespa. Então, o mês de maio, talvez, é o melhor mês de toda a carteira de ações focada em aposentadoria. Mas e esse mês? Vou botar na tela agora o que aconteceu. Bom, então, como eu falei, fiquei meio perdido, porque a bolsa subiu também, e muitas ações baratas ficaram um pouco mais caras. Com isso, eu perdi a oportunidade de comprar ações mais baratas. Aí, no caso, esse mês, antes de falar das ações, esse vídeo não é uma comparação de compra, viu? Se você quer investir, aprenda a investir. Tem meu curso e meu livro chamado Como se apresentar com ações. Tem no link aqui do vídeo, tem no link do canal, tem na Amazon, o livro Como se apresentar com ações, de Willis Scarbim, que reúne todas as estratégias de mais de 10 bilionários, seu nome dele, Luiz Barsfield, Warren Buffett, outros bilionários, Lírio Parisotto. Todos eles têm uma estratégia meio semelhante, que se assemelha entre todos, o que torna essa estratégia tão especial de investir em patrimônio, que gera renda em bom patrimônio. Bom, esse mês, eles vão vir, então, concentrar um aporte em quatro empresas. Metis, Eucatex, Neonergia e Ferbassa. Como as oportunidades sumiram, eu resolvi aportar quase 45%, 40%, 10% em cada, nessas quatro empresas. O que resta é 50% para as outras. E assim, eu já mandei 20% em bancos. Porque parece que os bancos que não subiram muito, as ações que não eram de bancos, que separaram 40%, 100%, 30%, tornando tudo caro. Então, resolvi aportar nos bancos, que estão baratos, por causa do seu lucro alto, seu dividendo alto, às vezes abaixo do valor patrimonial. Então, os bancos se tornaram bem interessantes nesse momento. Então, lá vai o investimento em Banco ABC, Banco Nordeste, Banco BMG, Banco Amazônia, Banco Manense e Banco do Brasil em peso, 20% na carteira. Com isso, já se foi quase 70%. E o restante ficou mais 10% na Graziote, 5% na Graziote, e quase 5% na Jalesma, Chade de Alimentos. É bem interessante. Com isso, já está quase a carteira inteira. E o restante, eu reduzi o valor do aporte em fundos imobiliários, na parte de cima, que é o FIBB Progress, que é os mesmos de 7 meses, 5 meses atrás. E eles também subiram. Subiram na média de 10%, 20% a 20% nesse mês. O BBP11 subiu de 87% para 92%, se não me engano. Eu vou ter que comprar mais caro agora e ganhar menos renda. Bom, as apostas, eu mudei muito. Bem, Jordão, Aled, Marfric, Ziminas, Helbor, DC e Farm, subiu 50% e mesmo assim, eu vou ter que aportar nela. Santa Ney subiu quase 100%, que estava quase 1 e pouco, aí já foi para 2,18%. Vou aportar nela de novo. Mangels entrou na carteira e Marfric também. Quase todas as empresas de apostas subiram muito, porque eu tirei algumas e coloquei outras e mantei algumas que subiram também. Mesmo uma ação subindo 100%, eu posso apostar. É aportar nela também. Porque ela já estava barato antes, ela ficou mais cara, mas ainda assim, às vezes, pelo seu lucro, pelo seu patrimônio, que nem a Santa Neyz, estava 90% abaixo, 90 e poucos por cento abaixo do seu valor de patrimônio. Agora está 80% abaixo do seu valor de patrimônio. Ou seja, muito crescimento ainda, na minha opinião, em valorização para a empresa subir e valer o seu valor de patrimônio. pelo amor de Deus, o valor de patrimônio. Esse vídeo que eu estou gravando tem uma câmera. A câmera tem o valor dela. Se alguém comprar ela por R$50, sabe que ela para construir ela deve ter custado pelo menos R$1.000. Então, esse que é o valor que eu falo, o valor de patrimônio. bom, agora se alguém vai pagar ou não, já é outra história, mas sempre tem isso. Bom, então vou mostrar o vídeo do aporte e é isso. E até o mês que vem, que vai receber talvez muitos dividendos também, esse mês recebeu muitos dividendos. E isso, você reinveste ou gasta um pouco e vai sempre aumentando o patrimônio. Lembre-se que esse mês aumentou quase 10% no único mês. Então, é bem bem diferente isso mesmo, as ações que você vai comprar na economia podem explodir em dias, em dias, subir 30% no único dia. Então, por isso que eu nunca vendo ações, nunca fico fora da bolsa. Então, muito obrigado e até o próximo aporte. e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti